Alguma coisa acontece no meu coração aqui em Tampa? Faz barulho, galera! Esses times merecem! Vamos pro jogo! A gente perdeu uma grande chance! O Dejimbe jogou! Vamos lá, São Paulo! Eu quero ouvir barulho! Bola de brinda! Bora! Fui, Gargan! Um... com ele! Espírito do jogo! hi gola! O primeiro do jogo! E temos bola 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 de novo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o time dá 1-2 para a vitória. Rola de 10, desviou bem. Retomou a corte. Manda da área. Manos em Minas de Estampa, eu não estou ouvindo vocês. Mais alto. E aí, eu não estou ouvindo você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu não estou ouvindo você. Obrigado.